E se é o DJ Bill, caralho só lança as bravas Tem balina 17, convoque essas putas Se tem balina o Elipa, convoque essas putas Se tem balina o Donze do Cinga, convoque essas putas A Vanessa é puta, Daniel é puta, a Michelle é puta A Justara é puta, Karina é puta, a Andressa é puta A Justa é puta, gosta de mexer essa puta A Juliana é puta, a Justa é puta, a Vanessa é puta A Karol é puta, a Daniel é puta, Marcelo é puta André é puta, Macara é puta, Karina é puta Esfrega, 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 esfrega A piroca nela, esfrega, 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 esfrega Vai, mamachapadona, vai, mamachapadona Babo meu pau todinho, pesando que era madona Vai, mamachapadona, vai, mamachapadona Babo meu pau todinho, pesando que era madona Vai, mamachapadona, vai, mamachapadona Babo meu pau todinho, pesando que era madona Tudo, puta, tudo, puta, tudo, puta Tudo, puta, tudo, puta